Olá galerinha que pensa fora da gaiola estamos aqui trabalhando hoje é dia de atendimento clínico mas vida de falcoeira é essa não tem hora nem tem lugar você tem que ter é dedicação e dentro dessa dedicação a gente vai continuar o treinamento do nosso amiguinho cordel é o nosso gavião asa de telha que é nosso modelo aí pra pra essa filmagem de treinamento inicial de um gavião asa de telha beleza é dando sequência aí os treinamentos a gente já viu toda aquela parte deles alimentar no punho até o primeiro salto ao punho que a gente viu aí no último vídeo agora a gente vai iniciar é dar continuidade na verdade é os aos vídeos que na verdade é o início da do distanciamento do falcoeiro você vai a cada dia ou a cada resposta dele você vai aumentando a distância que você vai chamando você vai aumentar até quanto o seu até chegar ali mais ou menos uns 40 60 metros mais ou menos dependendo do animal em média 40 metros de distância porque se ele tiver respondendo bem nessa distância de 40 metros beleza então o animal também condicionado aí de quanto em quanto tempo você vai aumentando essa distância depende muito do comportamento do animal eu só aumento uma distância quando aquela que eu pré-estabeleci ele já está vindo sem hesitar sem demorar muito sem como a gente chama aqui no nordeste sem tutube a já vem de imediato do comando ok então toda vez se tiver vindo do do início ao fim do treinamento já de imediato ótimo então já posso aumentar um pouquinho ok em caso de dúvida permanece na mesma distância não aumenta permanece na mesma distância agora uma coisa né é bom lembrar que uma coisa você tem que ter em mente uma vez que você aumentou a distância você não pode mais recuar tá não recua porque se você recuar quem está treinando é o gavião se você aumenta por exemplo aumentei aqui um metro ele não veio né o objetivo é ele vir para gente então se ele não veio e eu me aproximo ele vai saber que eu tô me aproximando dele ou seja eu tô sendo treinado por ele então se eu não se ele não vier ele já não vou vir agora não então vou esperar um pouquinho que ele se aproximar para ficar mais fácil para ouvir até até ele então muito cuidado nessa hora que a mente do animal está aberta para tudo isso ok então vamos lá é ele já fez os primeiros saltos ao punho já estava vindo bem ontem a gente não gravou mas ele veio a meio metro de distância né então ele já dá aquele pulinho já abrindo a asa e hoje especificamente hoje a gente vai fazer mais ou menos com um metro de distância vai chamar com um metro de distância e você já pode desde o começo né introduzir o apito para chamar que é isso aqui que você vai utilizar é na verdade pode ser um apito um assovio é um grito qualquer vocalização enfim e o que for eu gosto do apito porque ele é um apito de boa sonoridade né para ser audível a longa distância para o animal escutar bem então nessa fase aqui geralmente eu já começo a apresentar o apito para ele é aquela história do condicionamento pavloviana né eu dou o apito que é o estímulo inicial ele vai me dar resposta e ganha recompensa então é o estímulo resposta recompensa sempre nisso estímulo resposta recompensa ok é nesse sistema que a gente trabalha o treinamento de aves de rapina hoje pesamos já né a gente mostrou o peso que vocês já viram aí na sequência né o que a questão de controle de peso hoje está pesando 467 gramas lembrando bem né vale a pena isso é para tocar sempre nos vídeos isso é o peso dessa ave não é válido para um de outra ninhada ou da mesma ninhada ou irmão que for é para essa ave tá o peso é individual para cada ave lembra bem isso isso aqui não é para ser tomado como base como como regra para todos né isso aqui é o exemplo desse indivíduo aqui então hoje ele está com 467 gramas geralmente a gente está alternando ali entre 465 e 470 gramas a gente tem alternado mas a gente está tentando chegar num equilíbrio para ficar um peso mais ou menos fixo então hoje está 467 gramas ea gente vai ofertar 24 gramas de alimentação 24 gramas dividido em pequenos pedaços lembra que lá né no no vídeo de salto ao punho a gente pegou as 20 gramas e partiu em quatro pedaços então foi quatro pedaços bem fartos e aí eu fiz quatro na verdade fez cinco que acabou saindo um pedacinho ali a gente fez cinco voos ao punho agora a gente já está diminuindo o tamanho do picadinho ó ok é já um picadinho menor e a gente vai a tendência é diminuir ainda mais esse picadinho cada vez que eu vou aumentando vou diminuindo o picadinho ok para que para a gente aumentar a quantidade de exercícios que ele está fazendo e na verdade o voo ao punho é só um pequeno estímulo que você vai dar então picadinho é só um pequeno estímulo que aí você depois a gente vai começar a variar alguns saltos ele vem com alimentação dos saltos ele vem sem alimentação é bom para o animal ele também vir e se frustrar um pouco de não ter alimentação porque na natureza também ocorre desse jeito não não é eficiente em todos os lances ok então a gente diminuiu o pedacinho do picado a tendência diminuir um pouquinho mais tem outras vantagens também de você diminuir o tamanho do picado é que você acaba é não deixando o animal muito possessivo na luva principalmente esses que têm um comportamento mais arredio você bota um pedação grande que ele vai comer ali está se apostando de uma grande quantidade e aí fica mais possessivo na luva picadinho só para ele é só a recompensa assim ele pegou e acabou beleza essa agressividade a gente deixa para quando ele pegar o colure ou alguma presa por exemplo ok alimentação escondida lembra sempre eu sei que isso aqui é básico né mas lembra sempre de esconder a alimentação não vai inventar de deixar a alimentação à vista do animal porque lógico que ele vai vir assim que ele entender o processo ele vai pular no recipiente com alimentação ok então lembra sempre esconde você vai ofertar só na hora ok ele detalhe capuz vamos lá tá esse aqui do lado pra gente não ter nenhum é esses primeiros vou usar o punho a gente faz em ambiente fechado geralmente porque tem que ter o mínimo de estímulo possível para ele tem que focar em você né depois a gente vai começar a introduzir elementos e levar esse animal para um ambiente externo quando ele já tiver com a resposta boa a uma distância já boa enquanto isso a gente tenta mantê-lo assim é sem sem muito estímulo ok eu vou mostrar de imediato né nesses primeiros momentos você pode é mostrar a alimentação para ele para ele saber que a alimentação daqui mas depois ele vai ficar tão condicionado que não vai ser necessário sem mostrar ele já vai vir mesmo sem você mostrar a alimentação com toda a brutalidade do mundo ainda naquela de tentar defender o máximo possível agarrou mas ele vai soltando por isso que é importante a gente diminuindo o tamanho do picadinho também porque ele vai deixando de ser tão possessivo assim que a quantidade de alimentação é mínima não precisa tranquilo já sabe o que tem que fazer você vê como esses camaradas eles aprendem rápido ele está vindo tão rápido eu não chamei né então ele não ganha eu não chamei não chamei não chamei ele não ganha pegou só um pedacinho aqui na minha mão aqui só para ele não ter muita agressividade uma coisa interessante eles começam opa eles começam a se viciar às vezes no posicionamento da luva então o que é que eu fiz eu mudei a posição da luva agora tá vendo que trava um pouco mas eu preciso que ele vá em várias direções eu né prefiro que ele vá em várias direções para ficar mais fácil sem campo porque às vezes ele está em um local que a gente não está nem vendo então você chama de qualquer jeito se eu fizer aqui que ele já conhece ele vai querer vir eu tirei a mão na hora eu quero que ele venha aqui ele vai ter que vir ó ele ainda pousa desajeitado e tudo mas esse aqui ele vai afinando com o tempo ele está aprendendo ainda a fazer esses saltos galera outra coisa importante também quando eu vou chamar a ave no punho aqui a gente está fazendo que tem pouco espaço e já tem uma certa experiência com a gente fazer mas o ideal é que você não chame com a luva aqui de frente para você você viu que no voo anterior ele passou direto a patinha né que ele quase não conseguia segurar e foi direto se tu faz aqui ele pode passar direto e vir na tua cara o ideal é que você posicione a mão né aqui de lado e quando ela vier ela vai vir se por acaso ela errar ela vai passar para cá e bater e ir direto aí você vai e me pergunta ah Jorci você utilizou um aço viu agora é eu gosto de utilizar dois tipos porque já teve situações que eu esqueci o apito cheguei no campo sem apito e aí fiquei e agora como é que ela vai responder então geralmente eu faço o asso viu que não tem perigo de eu esquecer está pregado no meu bico e o apito ó galera uma coisa as vezes o bicho pousa é fora da luva né e agora o que é que eu vou fazer bom já fez mas normalmente quando ele pousa fora da luva aqui que está na mão para ele subir gavião ele prefere estar em um canto alto né então você é só levantou a mão você vai ver que ele vai vir para a ponta ó levantou a mão que ele vai subir ok sem nenhum problema não precisa desesperar ai 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 o bicho está pegando agora a gente deu sem recompensa né deu o estímido mas não deu a recompensa para ele já ir se acostumando com isso que nem toda vez ele ganha recompensa mas que vale a pena vir toda vez veio sem chamar também não ganha e é isso conforme a gente vai observando que a resposta do animal está boa do início ao fim do treinamento então você pode ir aumentando a distância uma coisa importante tá a ave ela pode ela tem até 10 segundos para responder ao estímulo porque 10 segundos 10 segundos é o estímulo na verdade é o tempo que uma presa pode esperar para poder atacar a gente estima mais ou menos em 10 segundos então você deu o comando deu o comando ele tem 10 segundos para para vir não veio aí você não recompensa tá mas se ele estiver no peso adequado estiver no peso direitinho ele vai vir conta aí quantos segundos a gente vai passar chegou nem 3 né isso é muito bom resposta imediata resposta está tão boa né que se você pode aumentar a distância agora até poderia mas a gente vem aqui com calma vamos bem tranquilo não vamos apressar treinamento não amanhã provavelmente a gente já vai aumentar a distância e a cada dia a gente vai aumentando a distância a gente tiver segurança segurança a gente tiver segurança que ele já está estiver vindo numa distância boa estiver vindo ali a 30 40 metros aí a gente vai apresentar um novo elemento para ele que é um velho conhecido de vocês que estão acompanhando os vídeos Oluri tá mas só quando ele estiver respondendo bem do que o espinho eu vou usar o espinho eu gosto muito dessa fase inicial que você vai moldando a ave conforme conforme você quer e o picadinho também serve tá vindo já de boa sem sem chamar já entendeu o processo todo o picadinho também serve para você para ele valorizar mais ainda o Luri, ou seja você está dando pequenas quantidades de alimentação para ele quando você for dar o Luri, você lembra lá você vai dar uma quantidade muito grande, muito boa, que é para ele ver que vale a pena, de carne fresca, legal e aí vai valorizar aquela quantidade não é que nem aqui que é só um picadinho estou demorando porque o apeteiro não veio então se o apeteiro não veio, deu bobeira deu bobeira passa um tempinho sem chamar de novo, porque aí quando eu chamar novamente ele vem pronto hoje encerramos hoje encerramos essa parte de um metro e amanhã provavelmente a gente já vai aumentar um pouco mais essa distância porque como ele veio hoje muito rápido, muito fácil se adiantando até vindo sem a gente chamar só levantando o punho então ele já está entendendo o processo entendendo o suficiente para a gente aumentar a distância vamos ficar nesse ambiente fechado até a gente não ter mais espaço aqui para voar aqui ou em casa quando a gente não tiver mais a gente começa a ir para o ambiente externo aí é outra história quando a gente for para o ambiente externo a gente volta para cá para estacar zero de curta distância e depois vai aumentando gradativamente até o máximo que a gente puder então se liga aí na sequência beleza? beleza? e aí 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 e aí